Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, eu peço que a Tua bênção alcance cada pessoa que está me assistindo agora, que o Teu poder envolva, que a Tua proteção também, todos aqueles que estão dentro desse propósito, que eles possam, de fato, meu Deus, alcançar aquilo que estão buscando nesses 21 dias de consagração. Derrama da Tua bênção e do Teu poder, meu Deus, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Vamos meditar um pouquinho na Palavra de Deus? Alguma coisa que seja muito interessante? Eu quero ler com você um salmo. Um salmo que eu acho muito interessante, que é o salmo 121, que diz o quê? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É um salmo muito conhecido. E o salmista que escreveu, que ninguém sabe quem foi, alguns dizem que foi o rei Davi, mas também a gente não tem certeza, porque não diz quem foi, ele escreveu, parece que esse salmo, num momento de muita preocupação, num momento de muita insegurança, num momento que ele estava pressionado por alguma situação. Sabe quando você fica pressionado por situações que você, muitas vezes, não vê saída lógica para determinados problemas, determinados desafios? Geralmente, quando a gente não tem saída, a gente procura Deus para poder resolver problemas e as nossas situações. E tudo indica que ele estava exatamente com esse tipo de problema. Ele estava pressionado, alguns dizem que ele estava cercado por inimigos, tudo acredita-se que dentro de uma batalha, e ele, no meio dessa pressão toda, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, ele exclamou, dizendo, eleva os meus olhos para os montes. Por que ele falou para os montes? Porque naquela época, a maioria das pessoas tinha os seus deuses nos montes. Era nos montes que tinham praticamente as imagens dos principais deuses, e as pessoas acreditavam, sim, que era dos lugares que eram colocados como santuário dos montes, que vinha o socorro das pessoas. E ele, então, falando disso, que ele levava o olho para o monte, mas ele sabia que o socorro dele não vinha dos montes. Ele não acreditava nos deuses que eram colocados em montes, e as suas imagens, para dar proteção à cidade, para dar proteção às pessoas, onde as pessoas acreditavam que realmente vinha a proteção, mas que na concepção dele, a proteção dele vinha do Deus que fez o céu e a terra. Essa é a colocação que ele fez. O Deus que fez o céu e a terra. Ele olhava para o monte, mas ele sabia que o socorro vinha de Deus. Sabe, da mesma forma acontece com você. Você que está me assistindo, você que acredita em Deus, você tem que acreditar que todo socorro que vem para você não é do homem, não são por meios, através de seres que, às vezes, as pessoas acreditam e buscam socorro e buscam segurança, mas quem é de Deus mesmo, o socorro sempre vem de Deus, sempre vem do Senhor. E quando ele fala isso, ele começa a exaltar exatamente as qualidades de Deus. Ele diz, por exemplo, que Deus é um Deus verdadeiro, que não é como os outros deuses, que ele não dorme nem cochila, diz ele, que não dorme nem cochila aquele que te guarda. Ele vai dizendo, né? Ele vai explicando, dizendo que o Deus de Israel, por exemplo, que era o Deus que ele queria exaltar, que é o nosso Deus, né? Ele falou que ele, além de nos guardar e de não dormir, não cochilar, ele é um Deus poderoso que guarda você, que protege você, a ponto de fazer com que o sol não te moleste de dia nem a lua de noite. Ele fala que em qualquer situação você vai estar protegido, seja de dia ou de noite, ele diz. E ele diz uma coisa muito interessante no Salmo, ele diz, olha, o Senhor é a tua sombra e a tua direita. Por que que ele fala que o Senhor é a tua sombra? Pra tentar dizer pra você que Deus nunca te deixa, nunca te larga. Assim como a tua sombra que vai com você pra onde você vai, assim é Deus, ele vai com você aonde você for e não deixa você nenhum momento só, mas que ele torna-se a tua proteção em todos os sentidos e vai estar contigo todos os momentos. Então ele fala que esse Deus que você acredita, ele entra com você aonde você entrar, viu? E por isso ele fala que ele guardará a tua entrada e a tua saída. Ele sempre vai estar atento com respeito a você na forma de poder te proteger. E ele diz que vai fazer isso, que essa proteção dele, que essas promessas de proteção é desde agora e para sempre. Que não é uma coisa que vai faltar pra você, mas que sempre ele vai estar presente a si pra ser o teu socorro, bem presente. Você tá me entendendo? Então você que tá me assistindo agora, o teu socorro vem do Senhor. Que você possa acreditar exatamente nesse detalhe que esse socorro vem de Deus. É Deus que vai dar esse socorro pra você. Você só precisa confiar. Talvez você que tá fazendo essa live com a gente, tá fazendo esses 21 dias de jejum, jejum tá precisando mesmo de socorro pra tua vida. A necessidade sua é de ser socorrido dentro de um problema, dentro de uma situação que você não tem a solução. Aí Deus tá querendo isso, que você entenda que pra você as saídas sempre Deus tem solução e que o socorro vem dele. E através dessa confiança, dessa certeza, você vai ser amparado no meio dessa dificuldade toda. E eu aproveito e me dirijo muito especialmente a Cacau, que tá me assistindo agora. A gente não perde as esperanças, Cacau. A gente sabe que tem um Deus que opera milagres e eu vou orar e já tô incluindo você nessa oração. E já pedi pra muitas pessoas orarem por você. Já divulguei exatamente o seu pedido de oração e nós estamos orando. E eu peço às pessoas que estão nos assistindo agora, que sabem do que eu tô falando, né? Eu fiz pedido de oração em favor da Cacau. Me ajude nessa oração. Porque nem tudo está perdido. Eu sei que Deus é um Deus de milagres. Ele pode curar você, sarar você. E dar pra você saúde. E nós estamos usando a fé e acreditando nessa possibilidade de Deus agir em sua vida. Então, o seu socorro, Cacau, vem do Senhor que fez o céu e a terra. É exatamente Ele que vai socorrer você e te abençoar. E quem sabe nos dá a oportunidade de termos um testemunho poderoso pra contar sobre os feitos de Deus na sua vida. Então, você já está nas minhas orações. E nós vamos orar, então. Tá bom? Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, eu oro por cada pessoa que está me assistindo agora. Peço que a Tua bênção alcance a vida dessa pessoa. Eu oro, meu Deus, pela Cacau, Marcelá, pedindo que o Teu poder sarador, curador, venha alcançar o seu corpo pra repreender esse câncer, pra repreender esses nódulos, esses males no nome de Jesus. Toda enfermidade, todo espírito maligno de doença, de enfermidade, nós estamos repreendendo em nome de Jesus. E pedindo que a Tua bênção alcance a vida da Cacau, Marcelá, meu Deus. Que ela seja sarada pelo Teu poder. Que o Senhor Deus venha envolvê-la na Tua unção. Que o Teu poder sarador venha sobre o corpo dela. E o poder do Espírito venha esquentar o seu corpo. Pra poder, meu Pai, eliminar toda a enfermidade. Pra poder eliminar todo o câncer. Pra poder eliminar, meu Deus, todo e qualquer sintoma dessa doença. Em nome de Jesus, que essa enfermidade do corpo dela seja repreendida. Em nome de Jesus, que a Tua bênção, a Tua graça seja derramada sobre a vida de todos que me assistem. Que o Senhor abençoe o lado dessa pessoa que me assiste. Abençoe a casa dessa pessoa que me assiste. Que o Senhor repreenda as brigas, as contendas, a desunião, a perturbação, os vícios. E tudo aquilo que não presta, que não vem de Deus. Que seja repreendido no nome de Jesus. Eu oro, meu Deus, e Te peço em favor de todos. E Te agradeço. Amém. Que Deus abençoe você. Obrigado porque você nos assistiu. Estava esperando nós entrarmos no ar. Chegamos a ser um pouco atrasado, mas deu tudo certo. E que Deus te abençoe. E me lembrando que amanhã, sábado, tem culto de mocidado na igreja quadrangular no Monte Castelo. Tem culto de jovens. Às 19h30, mas domingo, tem culto logo cedo, 8h30 da manhã, a escola bíblica quadrangular. Depois, 10h30, tem um culto em favor da sua família. Às 17h30 também, e às 19h30 também, lá na igreja quadrangular do Monte Castelo. E lá na Península, domingo de manhã, a gente já está no culto de ensinamento, às 9h30 da manhã na Península. Eu vou estar lá. Eu vou estar também lá às 17h30, lá na igreja da Península, orando pelo celular, pela sua casa. E às 19h30, vou estar lá no Monte Castelo. Que Deus te abençoe. Te dê um final de semana abençoado, debaixo da proteção de Deus. Que tudo corra bem. Amém. Fica na paz.